Eu acho o evento fantástico, o nível do debate foi muito alto, os meninos estavam todos muito interessados no tema. A gente falou bastante sobre a questão de protagonismo, de como é que você vai contribuir de fato para a sociedade, em vez de ficar esperando que alguém faça alguma coisa, já que ninguém faz, você se tornar a pessoa. Eles perceberam isso, eles vivem isso na verdade. Eles só precisavam de um porronzinho, dizer que estavam na direção certa. E eu acho que a gente conseguiu fazer isso, o debate realmente foi muito rico. As coisas que eles trouxeram para serem trabalhadas foram muito interessantes. E pontos de vista bem diferentes, tinha gente que estava interessada em problemas, fugiu um pouco do tema de medicina, engenharia, direito, indo um pouco para a parte de ser estilista, de moda ou odontologia. e pessoas da escola pública também trazendo outros tipos de problemática, que são importantes para a gente trabalhar no todo. A questão da diversidade das pessoas, tudo isso trouxe um debate, realmente fez com que o debate se tornasse muito, muito, muito rico. Estou muito feliz de ter participado. Agradeço imensamente a Revista Algo Mais por ter me convidado. Agradeço imensamente a Revista Algo Mais por ter me convidado. Agradeço imensamente a Revista Algo Mais por ter me convidado. Agradeço imensamente a Revista Algo Mais por ter me convidado.